Você que me assiste toda semana e que me acompanha pelas redes sociais, com certeza já me ouviu falando na Cirilando, não é? A Cirilando é um bistrô que abriu recentemente aqui em Porto Alegre na Anitta Garibaldi com a Freire Alemão. Gente, vocês não sabem como é delicioso. Tanto o cardápio, quanto o atendimento, quanto o espaço, são muito gostosos. A Cirilando veio para trazer aquela vibe de férias no nosso dia a dia. Lá você encontra a melhor casquinha de ciri do mundo, a melhor violinha empanada, coxa creme, massas, molhos, saladas, sobremesas incríveis, enfim. É um espaço muito gostoso que veio para fazer a diferença aqui em Porto Alegre. E é impressionante como cada um de vocês que vai na Cirilando através do programa nos dá feedbacks incríveis e que dizem Carmen, realmente tu não exagerou, porque o atendimento é incrível, o espaço é muito gostoso e a comida então nem se fala. Ela é maravilhosa. A Cirilando é perfeita para aquele almocinho, no dia a dia, no final de semana, para o happy hour, para a jantinha, para comer aquele lanche de tarde. A Cirilando é perfeita para qualquer hora do dia e também perfeita para nós fazermos aquele nosso evento pequeno. A Cirilando é aberta para eventos pequenos, a gente junta pequenos grupos, não é? Para ir lá, conversar, se divertir. Agora é final de ano, muitas pessoas costumam se reunir. A Cirilando é um lugar perfeito para isso. Tem o espaço fechado e também tem o deck, que é ao ar livre e que é super gostoso, ainda mais nesse período agora de primavera-verão, não é? A Cirilando, se você quer festejar o seu aniversário ou algum evento especial só para você e seus convidados, você pode reservar de domingo à terça à noite, tá? Que daí a Cirilando fecha, então pode atender só seus convidados e você. Tem coisa melhor? Não tem, né? Mas se dá para fazer aquele evento pequenininho com outras pessoas, qualquer dia é dia de Cirilando. Além disso, de poder buscar as delícias da Cirilando também no balcão para preparar em casa, você pode pedir através do sistema de delivery, porque a Cirilando também entrega em qualquer local em Porto Alegre. Não conhece ainda a Cirilando? Vai lá e depois me diz se eu não tinha razão de indicar.